Tu e eu vamos ficar unidos Se tens problemas vão ser resolvidos Não nos damos nunca por vencidos Amigos e eu Tu e eu vamos ficar unidos Se tens problemas vão ser resolvidos Não nos damos nunca por vencidos Amigos e eu Triste bem podes estar Bem melhor um dia irás ficar Se queres alguém para te apoiar terás Mesmo que te vais perder Não é estranho isso acontecer Tu me podes crer que estamos sempre lá Tu e eu vamos ficar unidos Se tens problemas vão ser resolvidos Não nos damos nunca por vencidos Amigos e eu Levantar e recomeçar E nisto podes confiar Os teus amigos vão sempre dar-te a mão Yeah Vamos lá Tu e eu vamos ficar unidos Se tens problemas vão ser resolvidos Não nos damos nunca por vencidos Amigos e eu 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 Amigos e eu